Estou aqui no Parque de Ibirapuera para visitar a exposição Raiz do artista chinês Ai Weiwei. É a maior exposição já realizada sobre a obra dele no mundo. Vai ter uma grande retrospectiva de diversas obras que tiveram muita relevância na trajetória dele. E é a primeira individual realizada dele no Brasil, então para quem conhece um pouco de arte contemporânea e está sabendo do que eu estou falando. A gente vai dar agora um rolê em 360 por aí, com direito a entrevista com o curador, o Marcelo Dantas. A gente vai dar agora um rolê. É uma exposição que traz um pouco da trajetória dele, mas também tem muita obra que é focada, feita aqui no Brasil, é isso? A exposição é uma junção de uma retrospectiva dos grandes trabalhos mais relevantes do Ai Weiwei historicamente, junto com um projeto de se interpretar a cultura brasileira, criando aquele ex no Brasil em que ele pegou e foi buscar as raízes do artesanato, dos materiais, das práticas simbólicas do Brasil. E aí há esse encontro entre um jeito de pensar do Ai Weiwei e um jeito do Brasil de se expressar. Então aliás, duas coisas. Ela é uma exposição sobre a história de um artista chinês e também a exposição de um conto, com essas duas lamas. Das obras mais relevantes que ele já produziu, o que a gente pode encontrar aqui dentro dessa retrospectiva? Sem dúvida alguma, Sunflower Seeds, no último dado, é uma das obras ícones do Ai Weiwei. Aquela que é... É o campo das sementes de girassol. Essa obra é super relevante. E essa é a primeira vez que a gente vai poder ver o Straits na íntegra, nunca foi montado na íntegra, que são os ferros da escola que caiu em Sichuan, na China, em 2008. Essas duas obras são ícones absolutos da obra do Ai Weiwei, mas também está aqui o barco, o Law of the Journey, que é o barco dos refugiados. São três obras de grande porte que estão na exposição, além das obras brasileiras. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma